Tô abrindo aqui esta oportunidade de você começar pelo ponto chave, marco zero, ponto da virada, que é entrar para o desafio. Se você não conhecia a Moni, se você tá duvidando da limpeza do aquário, se você não sabe o que é, eu tô abrindo agora a oportunidade de você entrar para o desafio 21 dias futura mamãe. Moni, mas o que é o desafio 21 dias futura mamãe? Eu vou deixar o link aqui no YouTube e no Facebook agora. Quem tiver no Instagram, o link vai estar na bio, que é justamente, sabe assim, engatar primeira, o ponto inicial, número um da faxina do aquário, é lá no desafio 21 dias futura mamãe, futuro papai também, que você vai estar dentro de um grupo, de um canal, para você ser desafiada por mim durante 21 dias, para você faxinar o seu aquário junto comigo, de forma leve, gostosa, prazerosa, e não existe outro desafio nem parecido como esse, não existe outro programa como esse, que é o marco zero da faxina do aquário. E é neste desafio 21 dias futura mamãe que eu te falo sobre exames, que eu te falo sobre vitaminas, que eu te dou sugestões para todos esses problemas de infertilidade que existem, com uma equipe linda tirando suas dúvidas o tempo todo durante os horários comerciais e tudo mais, para ter você por perto entendendo as bases dos princípios da limpeza do aquário. E é no desafio que vocês viram essas alunas falando, né, dos depoimentos que conseguirem engravidar, a maioria das alunas de desafio engravidam dentro de 30 dias, graças a Deus, outras alunas que têm um pouco mais de problemas, o aquário mais sujo demora um pouquinho mais, o que é de fato é que você vai aumentar em pelo menos 5 vezes as suas chances de ser mamãe. E a minha missão é chacoalhar vocês com estímulo, com motivação, com propósito, com desempenho, com comprometimento para que vocês não fiquem parados, não fiquem desanimados, não foquem nos problemas e sim na solução. Então é mudança total, tanto é que o desafio começa no dia 2 com uma mudança tão magnífica que você vai dar risada e vai falar, meu Deus, o que isso tem a ver com a fertilidade? Vai ter tudo a ver. Sim, gente, quando você se inscreve, você consegue falar comigo, com a equipe para tirar as dúvidas, sim. Tem todas as descrições lá no comecinho do desafio. Agora mesmo quem entrar já vai receber todas as regras do grupo, vai receber o primeiro vídeo de boas-vindas, eu vou estar lá dentro também. Leiam, gente, assistam o vídeo explicativo, entendam. E eu falei aqui hoje sobre alimentação e sobre a imunidade e sobre o estresse, que são três grandes pilares da limpeza do aquário, porque muita gente não sabe. Muita gente não sabe que o que se come e para qual problema de infertilidade, o que eu como. Se eu tenho endometriose, eu como isso. Se eu tenho sópio, eu como aquilo. Se eu sou gordinha e tenho tronco obstruído, é outra coisa. Então, essa questão da individualidade dos problemas de infertilidade tem tudo a ver com alimentação. Não é qualquer chá que você pode tomar, não é qualquer vitamina que você vai comprar e sair tomando. Você tem que investigar, você tem que entender. E como eu sei que muitos casais têm dificuldade, falta mesmo de acesso a profissionais altamente capacitados para tirar suas dúvidas e te orientar da melhor maneira que tem que se orientar. É por isso que você tem essa oportunidade online, à distância, na hora que você quiser. E você entrando no desafio, você faz o desafio conforme você pode. Então, se a Moni posta todo dia às sete horas da noite o desafio, você pode ler à noite, você pode escutar no dia seguinte, você pode executar o desafio quando você quiser. E depois que acabam os 21 dias, que é mudança de hábitos, por que 21 dias? Para você conseguir implementar mudanças na sua vida. E você vai entender lá no primeiro desafio, aonde que você está. Qual que é o meu engate? Eu estou engatando em primeiro, em segundo, eu estou em ré. E você percebendo qual você é, que tipo de mulher você é, que momento você está da sua limpeza do aquário, eu te oriento a seguir. Então, você não vai ficar desesperada, porque a outra está com o aquário mais limpo ou com o aquário mais sujo. Inclusive, eu convido você a convidar uma amiga para fazer o desafio junto. Fala para a sua amiga se inscrever também, para vocês duas estarem motivadas. E nós vamos estar lá todo dia chacoalhando.